Queridos amigos e irmãos, vamos comentar neste programa e no próximo aquilo que o Papa Francisco falou para nós, Bispos do Brasil, no sábado 27 de julho, lá no Rio de Janeiro. Antes de tudo, o Papa lembrou que nas ruas do Rio, os jovens de todo o mundo e muitas outras multidões estavam esperando por nós, necessitados de serem envolvidos pelo olhar misericordioso de Cristo, bom pastor, que nós, Bispos, somos chamados a tornar presente. O primeiro ponto da reflexão do discurso do Papa Francisco foi sobre o documento de Aparecida. Ele disse que Aparecida é a chave de leitura para a missão da igreja. Lá em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a própria mãe. Mas em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre de si mesmo, sobre o seu modo de ser e de agir. Uma lição sobre a humildade que pertence a Deus como traço essencial e que está no DNA de Deus. Há algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a igreja em Aparecida. O ensinamento, disse o Papa, que nem a igreja no Brasil, nem o próprio Brasil devem esquecer. No início do evento que é Aparecida, está a busca dos pescadores pobres. Tanta fome e poucos recursos. As pessoas sempre precisam de pão. Os homens partem sempre das suas carências, mesmo hoje. Possuem um barco frágil, inadequado. Têm redes decadentes, talvez mesmo danificadas, insuficientes. E disse o Papa Francisco I, a alabuta. Talvez o cansaço pela pesca, mas o resultado é escasso. Um falimento, um insucesso. Apesar dos esforços, as redes estão vazias. Depois, quando foi da vontade de Deus, aparece ele mesmo no seu mistério. As águas são profundas e, todavia, encerram sempre a possibilidade de Deus. E ele chegou de surpresa. Quem sabe, quando já não o esperávamos. A paciência dos que esperam por ele, disse o Papa, é sempre posta à prova. E Deus chegou de uma maneira nova, porque Deus é surpresa. Uma imagem de barro frágil, escurecida pelas águas do rio, envelhecida também pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez. Vem, então, a imagem da Imaculada Conceição. Primeiro o corpo, depois a cabeça, em seguida a unificação de corpo e cabeça, a unidade. Aquilo que estava quebrado, retoma a unidade. E aí o Papa disse que o Brasil colonial estava dividido pelo muro vergonhoso da escravatura. Nossa Senhora Aparecida se apresenta como a face negra, primeiro dividida, mas depois unida, nas mãos dos pescadores. Há aqui, disse o Papa, um ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua beleza refletida na mãe, concebida sem pecado original, emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias ainda hoje existentes, estão destinados a desaparecer. A igreja não pode descurar esta lição, ser instrumento de reconciliação. Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um mistério que aparece incompleto. Não jogam fora os pedaços do mistério, esperam a plenitude. E esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos aprender. Há pedaços de um mistério, como partes de um mosaico, que vamos encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade. E Deus, pelo contrário, se faz ver pouco a pouco. Também a igreja deve aprender esta expectativa. Depois, disse o Papa, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação racional. No povo, pelo contrário, o mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar. Os pescadores agasalham, revestem o mistério da virgem pescada, como se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida. Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós mesmos, o coração. Depois, é Deus que iradia o calor de que precisamos. Mas primeiro, entra com o subterfúgio de quem mendiga. Os pescadores cobrem o mistério da virgem com o manto pobre da sua fé. Chaman os vizinhos para verem a beleza encontrada. Eles se reúnem à volta dela, contam as suas penas, em sua presença, ele confia nas suas causas. Permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus. Uma graça, depois a outra, uma graça que abre para outra, uma graça que prepara outra. Gradualmente, Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua força. E o Papa disse que há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. Uma igreja que dá espaço ao mistério de Deus. Uma igreja que alberga de tal modo em si mesma esse mistério. Que ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação divina, dessa maravilha do encontro. Falamos de missão, de igreja missionária. Aí o Papa disse, eu penso nos pescadores que chamam seus vizinhos para verem o mistério da Virgem. Sem a simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está fadada ao fracasso. E o Papa disse, a igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de Aparecida. Não a pode esquecer. As redes da igreja são frágeis, talvez remendadas. A barca da igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam nos oceanos. E contudo, Deus quer se manifestar justamente através dos nossos meios, meios pobres, porque é sempre Ele que está agindo. O Papa sublinhou que o resultado do trabalho pastoral não assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor. Fazem falta certamente a tenacidade, a fadiga, o trabalho, o planejamento, a organização. Mas antes de tudo, disse o Papa, que nós devemos saber que a força da igreja não reside nela própria. Mas se esconde nas águas profundas de Deus, nas quais ela é chamada a lançar as redes. Outra lição que a igreja deve sempre lembrar, disse o Papa naquela ocasião, é que não pode afastar-se da simplicidade. Caso contrário, ela desaprende a linguagem do mistério. E não só ela fica fora da porta do mistério, mas, obviamente, não consegue entrar naqueles que pretendem da igreja aquilo que não podem dar-se por si mesmos, Deus. Às vezes, perdemos aqueles que não nos entendem porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora uma racionalidade alheia ao nosso povo. Sem a gramática da simplicidade, disse o Papa, a igreja se priva das condições que tornam possível pescar Deus nas águas profundas do seu mistério. E que uma última lembrança do Papa, o Papa disse que a Aparecida surgiu em um lugar de cruzamento, a estrada que ligava Rio à capital com São Paulo, a província empreendedora que estava nascendo em Minas Gerais, as minas muito cobiçadas pelas cortes europeias, uma encruzilhada do Brasil colonial. Deus aparece nos cruzamentos. A igreja no Brasil não pode esquecer esta vocação inscrita em si desde a sua primeira respiração, ser capaz de sístole e diástole, de recolher e de divulgar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.